As três horas da manhã Na cidade tão estranha Um palhaço teve a manha De um banquete apresentar E era um latão de lixo Transportando Nova York Ketchup e caviar E eu dormindo embriagado Um par de coxas do meu lado Eu sem saber se devia ou não tocar Se era estrangeira, mãe, esposa Outra besteira que inventei de aprontar Hoje é apenas Um furo no futuro Por onde o passado começa a jorrar Que o arque isolado Onde nada é pé doado Vi um fim chamando o princípio Pra poderem se encontrar Fui levado na marra Pois enfermeiro quando agarra É que nem ordem de prisão A ambulância me esperava E aí o que rolava Internamento e injeção E lá em serra pelada Ouro no meio do nada Dor de barriga desgraçada Resolveu me atacar O show estava começando O show estava começando E eu no escuro me apertando E autografando sem parar Hoje é apenas Hoje é apenas Um furo no futuro Por onde o passado Começa a jorrar Que o arque isolado Onde nada é pé doado Vi um fim chamando o princípio Pra poderem se encontrar Muitas mulheres eu amei E com tantas me casei Mas agora é Raul Seixas Que Raul vai encarar Nem todo o bem que conquistei Nem todo o mal que eu causei Me dá o direito De poder lhe ensinar Meu amigo Marceleza Já me disse com certeza Não sou nenhuma ficção E assim torto de verdade Com amor e com maldade Com abraço e até outra vez Hoje é apenas Hoje é apenas Um furo no futuro Por onde o passado Começa a jorrar Que o arque isolado Onde nada é perdoado Viu o fim chamando o princípio Pra poderem se encontrar Pra poderem se encontrar Onde nada é perdoado Viu o fim chamando o princípio Pra poderem se encontrar Pra poderem se encontrar Onde nada é perdoado Viu o fim chamando o princípio Viu o fim chamando o princípio Viu o fim chamando o princípio